Por favor, escolha um herói. Caraca, mano, que sorte, velho. Caraca, mano, que sorte. Mano, ó, eu juro pra vocês, cara, eu entrei aqui pra gravar, eu ia gravar de Megatron, aí o cara pegou o Megatron, né? Aí eu falei, ah, beleza, né, mano, não dá pra pegar o Megatron. Falei, eu vou jogar aqui, tranquilo, sem gravar de Bumblebee, que eu já gravei de Bumblebee. E simplesmente eu peguei o Bumblebee e brotou dois ali. Eu ia gravar isso, mas, mano, me auto-controlou o X-Burg Meliante aqui, hein, cara. Lembrando que eu tô clássico, gurizada, porque eu preciso gravar logo isso aqui. E, maninho, você vai perder sua armadura, maninho. O dano do pai é aprimorado, mano. Tua capacidade secreta transforma isso, pô, tá maluco? Que isso, velho? Ó a mina morrendo aqui. Caraca. Aí, maninho. Maninho. Manito, no manito. Caraca, tá uma galera aqui, velho. Tentando sair na moralzinha, quietinho, fi. Como nada tivesse acontecido, ó. Pegaram o maluco aqui, hein. Pegaram o maluco aqui, hein. Ah, não deu, velho. Ele recuperou a armadura bem na hora, velho. Mano, eu quero ver na hora que o Dilson untar, velho. E meio que pegar um de nós transforma-se. Cês vão ver que massa que é, velho. O efeitozinho que tem. Nossa, é muito top, velho. Cês vão ver, cês vão ver. Deixa ele pegar o level 4. Que eu já mando papo, né? Ele fala, aí, mano, o time aí na moral. Cara, eu sei que eu tô fazendo X-Brookside, né. Então, tem que jogar mais na moral aqui. Porque ele jungle é um pouquinho melhor, tá ligado? Porque não é tão... Ah, mano. Ih, tô. Vai perder a armadura, hein, velho. Vai perder a armadura, manito. Coloquei, coloquei. Peguei level 4, gurizada. Ih, mano, cês acham que quem ganha aqui... O... Que isso? O maluco virou um tanque, tá ligado? Lá no top, lá. E começou a fuzilar o pessoal, velho. Que isso, mano? Que isso? É o Granger? Quem não... Mano, quem não viu as reviews da skin, tipo, vai vir assim na rank... Vai tomar um susto, tá ligado? Mas nem sabia que era aquele ali, velho. Cara, um tanque, um fuck tanque no meio da TF. Um... Um camaro fazendo drift. E um caminhão chegando e batendo em todo mundo, tá ligado? Nossa, mano. Olha como a life legal de mim, velho. Que recupera minhas armadurinhas aí. Volta pra mim, volta pra mim. Mano, quando eu completei esse machete... Olha o cara fazendo aqui o bagulhinho. Olha o cara... Eita ladrãocito de tanto. Vou flechar, mano. Será que ele vai flechar também? Ele flechou também, cara. Não, o cara tá brincando contigo, mano. Me! Me! Ele mata um ataque básico, cara. Beleza. Beleza, Optimus. É isso, né, mano? É isso que você faz pros autobots, cara. Você fala que vai defender todo mundo. Que você é o... O... Eu esqueci o nome, velho. Aqui, me morrendo pro... Vai, Megatron. Bora, Megatron. Autentizão. Nunca vi isso, velho. Decepticons e autobots aliados. Ainda mais o Megatron e o Optimus, tá ligado? É impressionante. Megatron tem full inveja do Optimus, não é? Nice, mano. Machadinho de guerra na mão. E agora, mano. Agora eu vou pro... Pra botinha, mano. Vou terminar a botinha aqui, velho. Vou pegar umas barricadas aqui, mano. Consegui dar um farm aqui. Ó, tô com um dano legal na torre, velho. Mano, é muito engraçado, velho. Olha isso, velho. Mano, tanto herói pra um montão colocar o Megatron. Elas colocam no Granger, tá ligado? What the fuck, velho? Por que José no Granger, cara? Por quê? Ó o dano. Ó o dano aprimorado. Ó o dano aprimorado. Cê é louco, velho. Cê é louco. Vai colar aqui? Cê acha que aguenta com o pai? Cê acha que... Cê acha que aguenta com o pai? Rapaz, o pai tá com machadinho de guiaja na mão, mano. Não fode, moleque. Não fode. Ó a galera que vai tá aqui agora, ó. Eles ouviram terto, eu acho. Não sei. Com medo. Tô sem flash. Me arriscado. Vou fazer imortal agora, mano. Eu não sei se a Kimi de lá tá fazendo... Ah, tá fazendo dano mágico e dano físico. What the fuck, velho? Penetração mágica e desespero. Mano, vou tentar fazer essa terta aqui, gurizada. É meio arriscado? Sim, muito arriscado. Porque eu não tenho caçado, tá ligado? Mas... Eu tenho minha ult pra garantir. E o X-Briglo de lá também tem a ult dele pra garantir. Então meio que eu e ele tem a ult pra garantir. Então é meio arriscado mesmo assim, né, velho? Ó lá, ó lá, ó lá. Ó! Só que ele não tem mais ult agora pra garantir. Porque eu arranquei a ult dele que tinha pra garantir. Cês entendem onde eu quero chegar? Peguei, peguei, peguei. Mas ainda bem que ele foi humilde, né? Ele podia ter esmaitado e ter feito eu perder minha ult à toa. Cara, ó, ó, ó. Megatron, Megatron. Vou ajudar ele aqui, mano. Eu vou rapar o Optimus e me pegar aqui, mano. Me pega aqui, Optimus. Cara, isso ficou muito estranho, né, velho? Oh, me pega aqui, Optimus. Ih, ó, a interação que ele tem. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Dale! Soladito! Eu acredito em você, Optimus. Bora, 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 bora. Coloque, coloque, Optimus. Últime, Últime, mano. Bora dar um pião. Ih, tá... Ah, não fiquei, velho. Ai. Te pedi desculpa. Ah, vacilei. Te pedi desculpa. Ah, velho. Desculpa, Optimus. Vou dar B, mano, pra ir lá com ele. Bora dar um pião, bora dar um pião, bora dar um pião, mano. Ah, 18 segundos pro Ultimate. Vou andar contigo, mano. Lada, lado. Coloque, coloque. Eu acredito em você, Optimus. 5 segundos pro Ultimate, hein. Vamos dar tudo que... Que papo é esse, Bamboubi? Bora. Olha, olha, olha a gurizada. Eita. Olha como que eu vou, Fê. Tudo pomposo atrás, na garretinha. Parece quando eu pegava a rabela lá nos ônibus da escola. Olha. Ó, caraca. Tudo pomposo, velho. Mano, muito top, cara. Muito top, mano. Eu quero ver o Gwenger com o Optimus, mano. Quero muito ver o Gwenger com o Optimus. Será que ele vira um tanque atrás na rabeta do Optimus? Nossa, mano. Vira um tanque, vira um tanque útil nesse cara, velho. Cadê, mano? Você tem esse tanque pra usar, mano. Ah, ele vai sola, ele vai sola. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó o dano, ó o dano. Eita. Tá parrudo, hein. Eu acredito em você, Optimus. Tem que ir, hein. Tem que ir bastante até. Dale, mano. Ó. Nossa. Megatron parrudo, velho. Tá doido. E o Megatron, ele não fala nada, não? Tipo, eu não acredito em você, Megatron. Trouxe ele pra cá, trouxe ele pra cá. Fuzila ele, fuzila ele. A gente não tem que ir. Dale. Pegamos, pegamos a killzinha, velho. Ó a Kimi levando tudo lá no boot, velho. Vizadeira, eu vou fazer machadinho agora, mano. Machado sanguinário. Pra ter vampirismo, né. Porque é isso que a gente quer. Vampirismo. Ó, ó, ó. Ó, tá por aqui. Mano, engraçado que tem duas Kimi no meu time também, né. Ó, ó, ó. Ah, eu errei o bagulhinho. Eu quase matei a Kimi, velho. Eu errei a skill, velho. Eu quase matei a Kimi, velho. Me... Eu quero ver ele pegando o Granger, mano. Quero muito ver essa cena de um tanque. Caraca, ó, ó. Caraca. Mano, ele é um tanque. Eu nunca vi um tanque tão rápido igual esse Granger, velho. Tanque do cara... É a milhão, tá ligado? Pegou, hein. Ó, ó, ó. Ih! Ih! Ah, se ele não entra ali, hein. Ah, manito. Ah, manito. Tô... Para, 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 cara. Tô ligando, velho. Uh! Saí vivo ainda, hein. Vou dar um beijão, mano. Nossa, mas aí... Toda a galera. Entra lá, entra lá. Ah, ele vai em pé também. Eu acho que ele virava um tanque. É, mas não faz sentido. Até porque eu não vou... Eu não viro um carro atrás, né. Porque ele viraria um tanque atrás. Não tem Nexo, né. Não tem Nexo. E aí, machazinha, tranquila? Como que tá, brother? Brother. Brother. Oh, 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 oh. Ah, soladita, manita. Eu acho que vai ser GG, hein, gurizada? Pessoal, não vai perdoar essa torrezita, não, hein. No, 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 no. GG, gurizada. Que partida mec, velho. Eu com mais dois Transformers, né. Foi um triozinho Transformers. Não, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece aquele likezão. Mas se inscreveu no canal se não for inscrito. Vai ajudar muito. Tamo junto. Fezinha, mano. E... Falou! Tchau, tchau